e tinha um mural e tinha os torcedores lá que estavam torcendo para um determinado time. Tinha um moleque, velho, que eu percebia que ele era brasileiro, teve épocas que eu achei e falei, mano, será que esse cara é gringo, mano? Porque ele tá em todos os jogos. Ah, comecei a live sete da manhã, primeiro jogo, time da Europa lá, da Suécia contra um time da Alemanha. O moleque tá lá na fancam de um dos times piradão, torcendo. Aí time não sei o quê, o cara ficava o dia inteiro da hora que abria o campeonato até terminar. No dia seguinte também, no dia seguinte também, no dia seguinte também. Eu virei e falei, mano, isso aí é o Liminha, tá ligado? É o Liminha lá do SBT, velho. O cara tá lá e ele tá animadão, velho. E aí eu comecei a chamar o cara de Liminha. Eu falei, ô Liminha, ô Liminha, tá ligado, velho? E passava e o cara tava sempre pilhadão. Tipo, não tava acontecendo nada no jogo. Todo mundo, tipo, tinha um cara tomando café. Porque imagina que era, imagina que era um jogo de um time europeu. O time tá lá da porra da Dinamarca. O Dinamarqués, ele já não tem sentimento quando ele ganha o campeonato. Imagina num jogo de fase de grupo, tinha um que tava olhando assim, o outro tava mexendo no celular, um tava tomando café e o Liminha tava lá, amarradão, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, esse maluco é insano, velho. Aí o BT tava transmitindo um jogo com o dia, ele virou e falou assim, Garro, vou te falar um negócio triste, velho. Isso aí é gravação, porra. Não é possível, velho. O cara tá, ele sempre tá no mesmo ambiente, tá sempre animação ou canção, o cara tá sempre desse jeito, é impossível. Esse maluco é gravação. Pá, 10, 15 minutos depois, entra a fancam, ele tá lá com a câmera dele e aí ele escreveu, porque num papel, sei lá o que que ele fez, não é gravação, BT, seu comédia. Tirou onda, tá ligado? Aí eu virei e falei assim, mano, cara, Liminha, você se comunicou, tá ligado, velho? Falei assim, ele é brasileiro, o maluco se comunica, ele assiste nós, velho. Que foda. E aí ele virou e falou assim, mano, abriu o live, velho. E aí o Fallen começou a trocar ideia com ele, fez uma stream, aí ele, mano, o moleque é a pureza, o Liminha, o BT, mas o Liminha e o Lindinho, que depois foi até banido, o Viadinho, o nick da Twitch dele era Viadinho, ele foi banido. Porque a Twitch tá politicamente correta pra caralho. Eles deram o nick pra ele, e aí ele é mais louco, né? Que eu falo assim, por que você tem o nick de Viadinho? Pra ser a favor do movimento LGBT, porque eu não sou homossexual, mas eu quero mostrar que é possível. E ele, mano, todos os contextos, tá ligado? E aí baniram ele. E aí deram o nick lá de Dirt It Up, que é, pra ele, ele fala assim, que a tradução pra ele é Anime-se Viado. Então, e ele não trocou esse nick lá, mas todo mundo chama ele de Lindinho. E, cara, é uma pureza, velho. É uma...